No tag de volta aí galera, antes de começar esse vídeo eu quero dar esse recado para vocês, tá? Não tem proposta por Cavani, antes que venham nos comentários falar que é fake news, que isso é aquilo. Prestem bem atenção no que eu vou falar nesse vídeo, eu vou falar de Cavani. Sim, vou falar de Cavani, mas sobre Cavani jogar no Grêmio em 2024 não tem proposta. Mas o nome dele sim está sendo discutido, assim como diversos outros nomes do mercado. E eu vou explicar para vocês o porquê está sendo discutido ainda o nome do uruguaio Edinson Cavani. Galera, antes de falar sobre o Cavani, eu quero lembrar para vocês aí da H8TV. Gurizada, quer assistir futebol de qualquer campeonato do mundo, quer assistir série, filme, tudo liberado. Paga uma vez só no aparelho da H8. É, mano, incrível, incrível. Tudo liberado, tudo de qualidade, pega até 4K. Tu pode ligar ele na tua TV aí e sair utilizando tranquilamente. O link vai estar aí na descrição e também no comentário fixado. Entra lá. O preço é muito de barbada e tu não paga nada além desse preço. Tu não precisa pagar nada mensalmente. Tu vai ter acesso vitalício lá da Brasil TV, que vem junto com este aparelho. Onde te dá aí a maior liberdade para te assistir tudo o que tu quiser. Sem precisar estar pagando assinatura de A, B, C, D, E, F, G. Beleza? Vamos lá então. Vamos falar então sobre Cavani. Cavani, porque eu sei que é um nome que, pô, mexe com o torcedor, né? Mexe com o torcedor. Vindo aí um uruguaio, o maior uruguaio, assim falado, né? Lá da seleção do Uruguai, que é o Soares. E agora voltamos com o nome de Cavani. Gurizada, vamos lá. Vamos entender a situação do Cavani. O Cavani não é um centroavante como o Soares. Até porque o Soares não joga só como centroavante. Ele joga também como segundo atacante. Até mesmo ponta ele pode jogar. Porque ele é um jogador mais versátil. O Soares, né? É um jogador mais versátil. É um jogador que busca jogo, que dribla. É mais completo que o Cavani. Ele é melhor que o Cavani. Isso não temos dúvida nenhuma. O Cavani é matador. O Cavani é um jogador de área. É um centroavante nato. É aquele jogador que precisa ter alguém para alçar a bola para ele. Seja por cima ou seja por baixo. O Cavani é aquele cara que se chegar a bola nele, ele não vai perder. É um cara que de 10 bolas enfiadas para ele, 9, ele vai meter lá. Vai ser gol. Então o Cavani, gurizada, é esse tipo de centroavante. Ah, mas ele não está bem no Boca. Não foi bem no Valencia. No Manchester foi mais ou menos. Mas vamos pegar o time do Valencia. Vamos pegar o time do Boca. Que não está bem o time do Boca. Não estava bem o time do Valencia. Ah, mas o Grêmio. Cara, o Grêmio brigou ali para ser campeão brasileiro. Ah, mas foi por causa do Soares. Muito por conta do Soares. Mas não vamos esquecer do Vila Sante. Muitos falam do Soares, Soares, Soares. Mas cara, Vila Sante foi o melhor volante do campeonato brasileiro. O Vila Sante é um ótimo jogador. O Vila Sante mandou no meio de campo do Grêmio esse ano. Vila Sante que fez diversas boas jogadas com o Soares. E o Grêmio vai se reforçar mais no meio de campo. Não vai ser apenas esse time. O Cristaldo deve jogar melhor no ano de 2024 também. E isso deve ajudar bastante para o centroavante que for compor o nosso elenco para 2024. O Cavani estar mal é até bom para o Grêmio. Por quê? Desvaloriza. E se o Grêmio quiser contratar ele, vai pagar menos. Pode fazer um contratinho mais mediano, digamos assim. Um contratinho mais pé no chão. Com cláusulas de produtividade. Na minha concepção, sair Soares e vir Cavani, eu acho que mantém o marketing do Grêmio. Eu acho que ele pode entregar para nós muito. Numa Libertadores. Ele foi finalista de Libertadores. Por mais que ele não tenha jogado muito, estava lá ele, né? Mesmo naquele time do Boca Limitado. Um dos piores bocas da história. E estava lá na final da Libertadores. Será que... Será que... Cavani não viria bem para o Grêmio nessa Libertadores? Trazendo, continuando com essa marca, né? De ter um jogador uruguaio, cisplatino, caçudo, de nome. Querendo ou não, a gente queria muito Cavani lá em 2020. E agora passaram os anos. Mas será que não é a hora? Será que um contratinho de produtividade não seria interessante? Será que o Grêmio e o Cavani gostariam desse match acontecer? Mas muitos falam de... Ah, mas o Cavani vai vir para suprir o Suárez. Vai ter uma pressão muito grande. Pode dar errado. E se dá certo? E se dá certo? Suárez coloca a gente na Libertadores. Chega a Cavani e ganha a Libertadores com a gente. Não seria interessante. Não seria legal. Suárez trocando uma ideia com o Cavani. Explicando como é o Campeonato Brasileiro. Explicando como é o Grêmio. São amigos. Por que não? Comenta aí embaixo. Quero saber a opinião de vocês. O nome de Cavani está sim sendo circulado pelo Grêmio. Está lá. E dentro de vários outros nomes. Mas está o nome de Cavani também para 2024. Beleza, curiosidade? Temos a paródia também nova do Suárez. Está incrível. Com o tema da La Casa de Papel. Uma produção fora do normal. Entra então no link que vai estar aqui aparecendo na tela para vocês. Da nova paródia de Luiz Soares com o tema Bela Tchau. Tamo junto. Espero no comentário de vocês. Que vocês se inscrevam no canal também. E até o próximo vídeo. Valeu. Falou. E fui. E fui.